Então, está gravando, pessoal, se sintam bem à vontade para deixar mensagens ou qualquer dúvida pelo chat, também podem ligar o microfone. Então, eu vou começar só me apresentando. Eu me chamo Camila Rasca, eu sou estudante de História na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina, e hoje eu vou ministrar essa oficina de capacitação, que a gente vai falar sobre a Wikipédia e a divulgação científica dentro da Wikipédia, né? Então, primeiro eu vou começar apresentando o projeto, eu faço parte do projeto Mais Teoria da História na UIC. Ele é um projeto de história pública com foco em debates relacionados a gênero, raça, sexualidade e a epistemologia do sul global, sempre com enfoque na teoria da história. Ele foi um projeto iniciado pela professora Flávia Varela, que é uma professora de teoria da história da UFSC. Ela começou implementando a Wikipédia em sala de aula, depois criou um projeto de extensão, né? Que eu estava até conversando com o professor, que foi onde eu conheci a Wikipédia, assim, comecei a editar, e onde eu conheci também o projeto. E a gente tem esse projeto, que daí já é um projeto que não tem um enfoque dentro da UFSC, né? É um projeto que abrange a internet, então a gente consegue conversar com várias universidades do país, até com outros países, assim. E a gente também tem eventos temáticos, até vou falar mais um pouquinho para frente sobre alguns eventos nossos. Então, a gente visa mesmo o engajamento desses grupos minoritários dentro da comunidade Wikimedista, então, dentro dos projetos da Fundação Wikimedia. Então, tem a Wikipédia, que ela é muito famosa e é a que a gente mais vai trabalhar hoje, mas a gente também tem foco em outros projetos, como Wikimedia Commons, Wikidata. Então, a gente não se restringe só à Wikipédia, mas hoje aqui na oficina eu vou tentar tratar mais da Wikipédia mesmo. Então, a nossa programação vai ser pensar um pouquinho na Wikipédia como forma de divulgação científica. Eu vou explicar também um pouco como vai funcionar esse acompanhamento que os estudantes do professor Daniel vão ter na disciplina dele. A gente vai fazer juntos a criação de uma página de teste na Wikipédia. Eu vou mostrar para vocês o que é isso e como criar. Também eu vou dar algumas dicas de coisas que vocês precisam saber antes de estar na Wikipédia. Realmente como funciona a plataforma, né? A gente também vai ter a criação da página de usuário da Wikipédia. E depois eu vou tratar dos cinco pilares e da escrita enciclopédica também. Que são informações que vocês precisam ter também antes de editar nela, para que vocês entendam também um pouquinho mais a plataforma. Então, agora a Wikipédia e a divulgação científica, né? Principalmente nós que somos estudantes de história, a gente pensa muito em criar a história pública, né? Em fazer história pública. E a Wikipédia, ela centraliza essa ideia, né? Porque ela é uma forma de conhecimento, de divulgar conhecimento colaborativo. Então, a Wikipédia não é uma pessoa que faz, são várias pessoas. Para escrever um verbete, depois vocês vão poder perceber. Não é só uma pessoa que edita, várias pessoas podem editar e complementando a informação. Então, é uma forma de colaborativa, de criar conhecimento. E também é uma distribuição em uma ampla audiência, né? A Wikipédia, ela é lida e acessada por milhares de pessoas todos os dias. Então, é uma forma de passar o nosso conhecimento dentro da universidade e para fora dele. Dentro do projeto, então, né? Dentro do nosso projeto, mais teoria da história na Wiki, a gente visa fortalecer o uso desses projetos Wikimedia, né? Nesse momento, com foco na Wikipédia, como ferramenta de ensino e aprendizagem, também divulgação científica. A gente quer ampliar, né? A visibilidade de temas relacionados a esse estudo de gênero, de raça, epistemologia do sul global e outros temas marginalizados dentro desse campo da teoria da história. E também a gente tem a ideia de engajar e capacitar os docentes e discentes, né? Então, professores e os estudantes desses professores universitários dentro da produção de conhecimento dentro dessas plataformas. Então, a gente tem minicursos para professores e dentro dos professores que realizam esses minicursos, a gente acaba atuando dentro das disciplinas, capacitando os estudantes e ajudando, né? Auxiliando eles nessa produção de conhecimento. Então, aqui a gente tem a possibilidade de refletir sobre como fazer a divulgação científica. Então, como eu disse, a Wikipédia, né? Ela é acessada por muitas pessoas, então, ela é uma plataforma que a gente consegue de se animar, de se... Nossa, desculpa, eu errei a palavra. Mas consegue passar conhecimento para frente de uma forma que vai atingir a grandes públicos, né? Então, é por isso que a gente pensa nessa divulgação científica. É sempre levar o conhecimento de dentro da universidade para fora dele, de uma forma mais livre, mais democrática. Qualquer pessoa com acesso a uma... A uma rede Wi-Fi, né? E a um dispositivo consegue ter acesso à Wikipédia. Então, a gente tenta sempre deixar que a Wikipédia esteja completa, né? Esteja baseada em fontes corretas. E, para isso, para que as pessoas que tenham acesso a ela tenham um conhecimento realmente... Um conhecimento correto, assim, e um conhecimento acessível, né? Então, ela reúne uma grande gama de... A Wikipédia, né? Uma grande gama de tópicos, de informações. Tem infinidade de verbetes de todos os temas possíveis, né? Então, isso que é interessante. É que não tem uma área só dentro dela, né? Vocês conseguem ali contribuir em diversos assuntos. Claro que aqui a gente tenta falar um pouco mais dentro da história, mas depois que vocês aprenderem, assim, a editar, vocês podem editar de vários temas, né? Vocês não precisam ser, tipo, um pesquisador daquele tema. Se vocês gostam de uma série, por exemplo, vocês podem contribuir nesse verbete de uma série. Ou se vocês gostam de um ator específico, vocês podem contribuir num verbete desse ator. Então, esse interessante da Wikipédia é que vocês conseguem contribuir em diferentes áreas. Mas o foco aqui, né? Dessa oficina é na divulgação científica. Então, utilizando a Wikipédia para isso, a gente tem um estreitamento das relações entre a produção científica dentro da academia e o seu retorno à sociedade. Então, acho que esse é um dos pontos principais quando a gente busca fazer história pública, né? Retornar para a sociedade o que a gente pesquisa, o que a gente aprende e, enfim, discute dentro da universidade. E esse retorno à sociedade, ele é muito claro na Wikipédia porque ela é muito acessada, né? Ela é acessada por milhares de pessoas. A disseminação da ciência para amplas audiências por meio da internet. Então, como eu acabei de falar. A conscientização das pessoas sobre temas ligados ao trabalho, à comunidade, às políticas no geral. Isso também é muito interessante porque a Wikipédia, ela pode ser vista por uma pessoa e a pessoa acessar aquele verbete de um assunto que talvez ela nunca tenha visto. Então, também, ela serve para ensinar, para passar essa informação, essa consciência para a pessoa de temas que talvez a pessoa nunca tenha visto. E é um caminho para comunicar conteúdo científico para públicos não especialistas. Então, como eu acabei de falar, né? Uma pessoa que talvez nunca tenha visto esse tema, ela vai ter acesso a ele. E ela vai estar tendo acesso ali a um conteúdo de qualidade. Então, é isso que a gente busca quando, aqui dentro, a gente pensa em editar o verbete para realmente melhorar ele, sabe? E deixar ele, para que as pessoas tenham acesso a um conteúdo sempre de muita qualidade. Então, quando a gente compartilha conhecimento para a Wikipédia, né? A gente pensa que, a gente pensa não, a gente está intervindo em debates públicos sobre a área de pesquisa. Então, aqui, dentro do... Desse acompanhamento vai ser dentro da área da história. A gente vai estar contribuindo para a diversidade, equidade e inclusão de conhecimento. Inclusão de conhecimento dentro da Wikipédia, mas também o conhecimento chegando às pessoas, né? O acesso a esse conhecimento. Fortalecendo esse movimento global de compartilhamento de dados e de conhecimento. Então, a Wikipédia, ela não é uma... A nossa Wikipédia aqui, né? Ela é a Wikipédia lusófona. Ela não é a Wikipédia só do Brasil. Ela é uma Wikipédia de todos os países falando da língua portuguesa. Então, a gente realmente, quando escreve nela, edita algum verbete, alguma coisa assim, a gente vai estar... É uma forma de comunicação com outros países da língua portuguesa. Então, a gente, por exemplo, uma pessoa de Portugal vai estar lendo a mesma Wikipédia que a gente. Pessoas de Moçambique, Angola, vão também estar lendo. Então, é interessante que o conhecimento, ele vai... Ele não fica restrito também só no Brasil, sabe? Então, é uma outra forma também de pensar isso. E combate-se a desinformação e se mascaram-se teorias da conspiração. Isso porque a gente tem essa visão, né? Que foi muito passada para muitas pessoas. A Wikipédia, por ser uma forma colaborativa de conhecimento, ela tem muita... Ela não é confiável. E o que a gente faz aqui no nosso trabalho é tentar sempre deixar que ela fique confiável, que ela tenha qualidade. Então, sim, às vezes a gente pode encontrar algum verbete que não esteja completo, que esteja ali com alguma desinformação e a gente pode melhorar ele. Essa é a ideia de uma produção colaborativa, né? É que se a gente vê alguma coisa ali que esteja, enfim, errada, a gente consegue, sim, auxiliar a plataforma nisso, né? Então, melhorar mesmo com base em fontes, e daí aquela fonte que talvez não fosse muito confiável, ela se torna uma fonte que vai chegar para as pessoas de forma correta, embasada realmente em fontes, numa linguagem clara. Então, essa atividade de editar na Wikipédia, ela também tem uma questão com esse combate à desinformação e essa forma de melhorar ali por uma forma de colaboração de todos, né? Então, aqui, os desafios que a gente, principalmente do projeto, que a gente busca, né? Então, uma pesquisa feita pela Fundação Wikimedia, que é a fundação, tipo, dona da Wikipédia, ela fez em 2021, e nisso ela achou alguns dados. E aqui eu vou trazer os dados do... com o tema LGBT, porque a gente está atualmente tendo um evento, que é o Mais Diversidade, e nesse evento a gente trata principalmente de temas lacunares dentro da Wikipédia relacionados à diversidade e daí a gente, por isso, trouxe esses dados, assim, para que já possa levar para o nosso evento. Então, tem um baixo número de pessoas LGBT editoras dos projetos Wikimedia, então, o viés da própria produção de conhecimento, né? Porque, por esse baixo número de editores, normalmente quem edita são pessoas que não fazem parte desse grupo, e daí isso acaba construindo um viés. Também, por isso, tem um menor número de pessoas LGBT representadas na Wikipédia. A qualidade do artigo dessas pessoas, dos artigos que existem, eles são mais... não são, tipo, de tanta qualidade, assim, foi constatado nessa pesquisa, né? E também a necessidade de referências autodeclaradas. Então, às vezes, a pessoa até faz parte da comunidade LGBT, mas ela não está ali por não ter uma fonte, assim, de uma autodeclaração, acaba que não entra nesses dados, né? Mas, principalmente, quando a gente pensa em quais são os desafios a serem superados, é que a representatividade da comunidade LGBT não chega a 1% na Wikipédia, sendo que essas pessoas... sendo que 12% das pessoas LGBT alegam já terem editado algum artigo. Então, não é tão visto, né? Não é tão divulgado, assim, esse tipo de... essas pessoas, né? Não necessariamente a pessoa que edita, ela vai ter um verbete dela, mas ela provavelmente vai buscar editar verbetes, assim, e não chega a porcentagem, assim, né? E 73% das pessoas LGBT acham que é de extrema importância a representatividade na Wikipédia. Então, essas pessoas buscam a representatividade, só que pelo baixo nível, baixo porcentagem dessas pessoas, elas não estão ali. E daí, por isso que a gente, por exemplo, tem esse evento, que é um evento que a gente busca conscientizar as pessoas e editar mais sobre esses temas para retirar essas lacunas que existem dentro da Wikipédia. E daí, agora, para mostrar para vocês esse potencial da divulgação científica dentro da Wikipédia. Tem um verbete que foi criado por uma estudante, a Carolina Guimarães, ela era uma estudante da disciplina de História do Design e a gente fez um acompanhamento com essa disciplina no ano de 2022. Essa estudante resolveu fazer um... editar um verbete sobre a voz da raça. foi uma iniciativa muito... o tipo que veio da estudante, né? Eles tinham em aberto qual tema que eles podiam editar, qual verbete a professora deixou em aberto e ela decidiu que queria editar sobre isso. Foi muito interessante esse momento de produção, porque durante a escrita tiveram vários momentos de debate, conversa entre a professora e a estudante sobre o que escrever mesmo, sobre entender o tema, até porque para escrever na Wikipédia não é só escrever, você precisa ler e entender e daí passar esse conhecimento para o verbete. e então foi um momento de muito aprendizado entre a estudante e a professora e daí ela escreveu esse verbete, publicou, e hoje ele tem uma média de 18 visualizações por dia. Então, realmente foi uma... é uma forma, né? Quando a gente pensa, ela divulgou um conhecimento dentro da Wikipédia que ele é bastante acessado, sim, 18 visualizações por dia, bastante coisa, e isso. E ele chega para as pessoas, né? Ali, então, é um conteúdo de qualidade que vai chegar para as pessoas e é isso que a gente busca aqui. Então, quando a gente pensa nesse acompanhamento que nós estamos iniciando, né? É sempre para pensar que o que vocês vão editar, o que vocês vão mexer, ele vai chegar para as pessoas, as pessoas vão acessar ele. Então, é interessante você ver que o que você está escrevendo, o que você está estudando, vai chegar para as pessoas, as pessoas vão ler, as pessoas vão entender aquilo ali. Então, eu acho que isso é uma coisa muito gratificante de você enxergar quando você edita na Wikipédia, né? Que o que você está escrevendo está sendo visto e principalmente por pessoas mais diversas, assim, né? não só pesquisadores da área, mas pessoas que, que por algum motivo chegaram naquele conteúdo, acharam interessante, foram ler, mas não necessariamente são pessoas que estão realmente ali pesquisando sobre aquilo. Às vezes, é só uma pessoa que está querendo entender um pouquinho sobre o tema. Então, acho que que é muito interessante essa forma de acompanhamento que a gente faz por causa disso. E daí, agora, eu vou falar um pouquinho mais com o pessoal que vai participar mesmo do acompanhamento com os estudantes do professor Daniel sobre como vai funcionar esse acompanhamento. Então, como eu estava conversando com o professor um pouquinho antes de iniciar aqui, a ideia é uma edição simples e mais pontual dentro da Wikipédia. Então, eu inserei ali 1.500 caracteres. Na Wikipédia, a gente chama de bytes. Então, quando você edita e você vai no histórico, depois eu vou mostrar esse histórico para vocês, vocês conseguem ver quantos bytes vocês adicionaram. Então, a ideia é que vocês adicionem ali 1.500 bytes. Então, é uma coisa bem pontual mesmo. realmente para melhorar o verbete ali de alguma forma, mas não pensando numa construção inteira do verbete. Vocês podem fazer isso, claro. Vocês podem até depois do acompanhamento, quando forem editar, assim, por livre e espontânea vontade. Mas, na ideia é que dentro do acompanhamento da disciplina seria mesmo essa edição mais pontual. Então, é sempre pensando, né, na utilização correta do livro de estilos. Eu vou apresentar para vocês o livro de estilos daqui a pouquinho, então, podem ficar mais tranquilos. A gente recomenda, né, que vocês vejam o tamanho do verbete no histórico, também vou mostrar para vocês. E o texto que deve ter a edição, adição de pelo menos duas referências. Então, quando vocês forem, né, escrever, então, a Wikipedia, a gente sempre utiliza fontes, referências, né, e referências que tenham qualidade. E daí vocês, a gente pede que nessa edição que vocês forem fazer no verbete, tenha de pelo menos duas referências. Quem pode me ajudar, né? O Projeto Mais, ele oferece atendimento semanal nas quartas e sextas-feiras, nas duas às três horas. Quem vai fazer esse acompanhamento, essas monitorias, vai ser a Ana Carla. Eu acho que vocês já têm contato com a Ana Carla pelo grupo do WhatsApp. Se, por acaso, vocês ainda não estão no grupo do WhatsApp, a gente pede que vocês entrem, porque é por ali que a gente faz a nossa comunicação, que a gente deixa lembretes, que a Ana disponibiliza o link da monitoria. Então, é muito importante mesmo que vocês estejam dentro desse grupo. E também é muito importante que vocês respondam ao formulário de acompanhamento que foi enviado. Esse formulário, ele serve para auxiliar tanto a gente do projeto, quanto o professor, durante o acompanhamento mesmo, para que a gente tenha acesso ao nome de usuário de vocês, enfim, que a gente possa realmente conseguir acessar a conta da Wikipedia de vocês, não acessar a conta, mas acessar ali o que vocês estão mexendo. Então, eu peço que, se vocês não estejam nesse grupo ou não tenham respondido o formulário, depois vocês entrem em contato para entrar. E daí, aqui também tem algumas datas importantes. Esses slides já foram encaminhados para vocês, então vocês conseguem ali, depois ter acesso a essas datas certinhas. Mas no dia 6 de novembro, vai ter uma entrega parcial. E, por isso, essa entrega é sempre feita nas páginas de testes. Então, é por isso que é muito importante que vocês editem diretamente na página de testes da Wikipedia e não no Word. E eu vou ensinar para vocês, então, como criar uma página de testes daqui a pouquinho. E depois dessa entrega, a nossa equipe vai olhar o verbete, né, o que vocês estão editando, ler e fazer algumas, deixar algum feedback, sempre pensando em deixar a linguagem mais próxima dentro do que a Wikipedia busca, né. Então, a gente vai sempre pensar nessa parte mais técnica da contribuição. E aqui já tem a data, né, da publicação final no domínio principal da Wiki, que vai ser no dia 9 de dezembro. Então, é sempre bom ficar de olho nessas datas da entrega parcial e da publicação final. E também aqui a gente deixou um recadinho que vocês vão receber, né, alguns mimozinhos, alguns brindes ao final da disciplina. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre isso, vocês podem ou deixar aqui no chat ou depois perguntar ali para a Ana também pelo grupo do WhatsApp ou também pelo particular dela. Então, aqui eu vou ensinar agora a vocês como criar essa página de testes. O que seria a página de testes, né? A Wikipedia, ela tem diferentes domínios que ajudam a gente a navegar sobre eles. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou parar de apresentar aqui e apresentar novamente. Deixa eu ver. É pensando quais são esses domínios dentro da Wikipedia. Então, quando a gente pesquisa um verbete da Wikipedia normal, por exemplo, pesquisei aqui história pública. O que a gente está lendo aqui é um verbete, que está no domínio principal, já publicado, e é o que a gente mais tem acesso quando a gente pesquisa alguma coisa na Wikipedia. A primeira coisa que vem, a primeira coisa que aparece, que a gente tem contato, são os verbetes. Eles são identificados pelo nomezinho aqui. É só história pública. Então, é só o nome do verbete. Se vocês pesquisarem, por exemplo, historicismo, vai estar só historicismo. Não tem nenhum prefixo ali. Quando a gente vai numa página de usuário, por exemplo, a gente tem esse prefixo usuário, dois pontos, e daí o nome do seu usuário. Esse aqui é o meu usuário, por exemplo. Provavelmente, vocês que têm conta na Wikipedia, vocês, quando acessarem a página de usuário de vocês, vai estar usuário, dois pontos, e o nomezinho do usuário. Toda página da Wiki também tem uma página de discussão. Seria essa daqui. Vou mostrar aqui da história pública. Ele também tem uma página de discussão. Quando você clica ali, você vai ter o domínio discussão. Então, é discussão, dois pontos, e a página. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que dentro da Wikipedia não tem só o verbete publicado, o domínio principal. Existem diferentes domínios ali dentro. Também tem o domínio Wikipedia, dois pontos. Aqui tem, por exemplo, o livro de estilos, que é uma página que vocês vão poder dar uma olhada depois. Ela vai ser muito importante nesse processo de escrita de vocês e da atividade. Só que esse domínio Wikipedia, dois pontos, ele traz sempre conteúdo que vai auxiliar a gente na edição de verbetes. Então, por exemplo, se você quer encontrar alguma página desse domínio, você vai escrever aqui, na Wikipedia mesmo. Wikipedia, dois pontos, e daí vai aparecer várias páginas que existem. Então, existe a página de esboço, de tutorial, de critério de notoriedade, uma página explicando sobre a Wikipedia, de eliminação, e daí se botar aqui, por exemplo, livro de estilos, vai aparecer aqui, esse que a gente está, que é uma página que nos auxilia, né, com algumas regrinhas, assim, sobre como a gente está na Wikipedia. Então, aqui vai ter regrinha sobre o título, do artigo, sobre o cabeçalho, a sessão, o uso de negrito. Então, realmente, aqui tem todo um livrinho, né, uma coisa com um tutorialzinho sobre como deve ser a parte técnica de edição da Wikipedia. E daí, dentro desses domínios que tem dentro da Wikipedia, existe o domínio de página de testes, que é onde vocês vão fazer a edição. Então, agora eu vou ensinar a vocês como criar uma página de testes, como criar a sua página de testes, né. A primeira coisa que você tem que fazer, e daí agora eu peço que vocês estejam com uma aba aberta e vão fazendo isso junto comigo, para que, ao final dessa atividade, todo mundo tenha a sua página de testes criada. Eu acredito que todo mundo aqui já tenha criado uma conta na Wikipedia. Se alguém não criou e quiser avisar aqui no chat, a gente pode esperar um pouquinho para a pessoa criar, mas eu acredito que todos já tenham. Então, a primeira coisa que você vai fazer é entrar no site da Wikipedia. Você vai entrar no Google, né, escrever a Wikipedia. Aqui já veio para uma outra página, mas, enfim. E daí aqui a página inicial. Se você tiver logado na sua conta, o seu nomezinho vai estar aqui em cima, em azul. Se você não tiver logado, vai aparecer a opção entrar ou cadastrar uma conta. É você só aperta em entrar e faz o seu login. Então, eu vou esperar um tempinho só para que vocês consigam chegar nessa parte. Se tiver alguma dúvida sobre o procedimento agora, podem colocar aqui na chamada. Se também tiverem alguma contribuição para fazer sobre tudo que eu já falei até agora, para também se sintam à vontade. A gente pode abrir uma conversa aqui também, sem problema nenhum. Não sei se eu falei muito rápido, como que vocês estão conseguindo entender. Eu estou acompanhando aqui. Se o pessoal quer colocar mais questões aí, a gente tem... Enquanto, tranquilo, acho. A Laura, todo mundo está falando que está tudo certo aqui, Camila. Está certo. Então, eu já vou seguir aqui. Aqui na página, então, assim que vocês estiverem logados, vocês vão nesse iconezinho aqui em cima, esse bonequinho, e vocês vão apertar aqui. E daí, a segunda opção que vai ter é testes. E daí, vocês vão clicar nessa opção. E daí, vai aparecer aqui o domínio usuário, dois pontos, o nome de usuário de vocês, e vai ter barrinha testes. Eu vou voltar aqui só no meu usuário, só para vocês verem que aqui não tem a barrinha testes, é só o usuário mesmo. Aqui é a minha página de usuário, que eu vou mostrar para vocês mais para frente como fazer. Mas, quando é na página de testes, o que vai aparecer é o usuário, dois pontos, o seu nome e barrinha testes. E daí, é uma página de testes da Wikipedia. Provavelmente, se vocês não têm uma página de testes, aqui do lado, aqui, em vez de ler e editar, vai estar criar. E aí, vocês vão apertar nela. Então, vocês vão... A mesma forma que eu vou apertar aqui em editar, vocês vão apertar em criar. E daí, vai carregar aqui esse iconezinho com esse editor visual. E aqui, uma caixinha de aviso. Aqui, é só vocês botarem um X na caixinha de aviso. E daí, para criar, ela é muito simples. Vocês vão apenas escrever alguma coisa nela. Eu, por exemplo, vou botar só um ponto. Porque, no momento, a gente não precisa elaborar um texto. Aqui é onde vocês vão fazer a edição de vocês. Mas, nesse primeiro momento, só a criação é importante. Então, vocês vão escrever um ponto. E vão aqui em publicar alterações. Quando vocês publicam uma alteração, vocês podem escrever um resuminho dela. Então, por exemplo, vocês podem escrever aqui. Criei a página de testes. Vou escrever. Vou escrever. E daí, publicar alteração. E daí, aqui agora, a página de vocês foi criada. Se vocês forem aqui, por exemplo, no histórico, vocês conseguem ver que vai ter, provavelmente, só uma caixinha dessas. E aqui do lado vai estar. Criei a página de testes. Entre parênteses. Que é a informação que vocês colocaram ali sobre o que vocês mexeram. Mas essa aqui é a primeira atividade. Ela é para ser bem mais tranquila. Só para essa criação mesmo. Porque qual a importância da página de testes para vocês? E para a criação da edição que vocês vão fazer, né? A página de testes é uma página que é livre para ser acessada por qualquer pessoa. Então, por exemplo, eu consigo, se eu tiver ali o nome de vocês, se eu tiver o link dessa página, eu consigo ver a página de vocês. Eu consigo até editar na página de vocês de testes. Que é o que a gente vai fazer quando vocês fizerem a entrega parcial. Uma pessoa da nossa equipe vai ler essa entrega e vai deixar comentários em negrito pela página. Só que ela é uma página que fica um pouco mais escondida. Ela não fica ali no domínio principal. Então, por exemplo, vocês vão pegar e vocês vão editar algum verbete. Vocês podem escolher qualquer... Vocês vão acabar escolhendo algum verbete. Eu ainda não sei se já foi decidido quais são os verbetes que vocês pensam em editar. Mas, por exemplo, eu quero editar o verbete História Pública, que eu já mostrei ali para vocês. Se eu editar diretamente no verbete História Pública, pode ser que eu cometa algum erro. Ainda mais para acrescentar ali várias informações. Então, para acrescentar um parágrafo. Pode ser que alguma coisa na formatação, alguma informação não esteja muito correta ali no primeiro momento que eu publico, né? Então, você vai publicar e depois você vai alterar alguma coisa. Quando você mexe direto no domínio principal, você está mexendo em um verbete que ele é visto pelas pessoas assim que elas entram na Wikipedia. Então, qualquer pessoa que pesquisar História Pública vai ter acesso àquele verbete. Então, ali só tem que estar as informações quando elas estiverem prontinhas para serem publicadas. Se não, se você publicar alguma coisa e tiver algum erro, pode vir algum usuário da Wikipedia que seja mais experiente e barrar aquela publicação. Então, ele vai pegar e ele vai desfazer a sua publicação. E daí, é para evitar esses errinhos, porque como a gente aqui está iniciando a sua caminhada dentro da Wikipedia, provavelmente vai ter alguns pequenos errinhos ali no início, e para isso que serve o nosso feedback, né? O feedback que a gente vai dar nessa primeira entrega, para que a gente oriente vocês nessa parte. Então, a página de testes, por ela não ser tão vigiada, vocês conseguem ali desenvolver a edição de vocês. Então, vocês vão escrever, e daí no outro dia vocês vão mexer um pouquinho, e daí depois vocês vão mexer mais um pouquinho, e daí a gente vai vir com o feedback, vocês vão mexer, para daí no final, lá em dezembro, quando vocês forem publicar, que na página de testes vai estar completinha a informação, vocês vão pegar essa informação e passar para o domínio principal. Assim, a gente garante que não vai ter muito erro, né? Que não vai, vocês não vão acabar, tipo, sendo barrados, ou a publicação de vocês sendo retirada. Então, por isso que a página de testes, ela é muito importante nesse momento, e vai ser importante durante todo o acompanhamento. E por isso que a gente pede que vocês realmente façam as edições nela, né? Vocês não utilizem ali o Word, ou o Google Docs, ou alguma coisa assim. Vocês realmente mexam na página de testes, porque daí vocês vão pegando e entendendo como funciona ali a Wikipedia, enfim, como funciona toda a forma de utilizar a plataforma. Mas, enfim, eu queria saber se todo mundo conseguiu criar sua página de testes, se alguém teve alguma dificuldade, ou se a gente pode acabar passando para frente. Conseguiram? Acho que sim, pessoal. Está dando joinha e sim aqui. Sim. Então, eu vou passar aqui para a próxima. Então, aqui vai... Depois desse slide, vocês vão conseguir ver com mais calma, mas aqui tem todos os domínios que eu apresentei para vocês. E aqui tem um passo a passo da criação da página de testes, então, caso alguém ali tenha perdido algum passo a passo também, depois queira ler ele, vai estar aqui. Então, agora são os tópicos que são muito importantes que vocês saibam antes de editar na Wikipedia, né? Então, o que é um verbete, né? Eu aqui, durante essa oficina, falei várias vezes sobre verbetes. O verbete, ele nada mais é do que o artigo que está na Wikipedia. Na verdade, ele não é só da Wikipedia, esse nome. Ele é um artigo que está em um dicionário, uma enciclopédia, ou em qualquer obra desse estilo. Então, são chamados de verbetes. Mas também vocês podem acabar falando do artigo. É que, normalmente, nós que estamos dentro da universidade, a gente acaba sempre pensando em artigo como um artigo acadêmico, né? E o artigo da Wikipedia, ele tem uma estrutura completamente diferente, mas também pode ser encontrado como artigo, né? Ou como página mesmo. Mas, normalmente, assim, por pessoas que utilizam a Wikipedia, a gente chama de verbete. E ele fornece, né, então, uma explicação sobre um tema. Então, a definição sobre ele é uma explicação. E os verbetes, normalmente, eles têm uma estrutura já prontinha. Então, aqui, por exemplo, eu peguei um verbete que é sobre a Wikipedia mesmo. Ele explica o que é a Wikipedia. Mas vocês... Aquela página do domínio principal que eu expliquei para vocês antes, que, por exemplo, é aquela ali de história pública, aquilo ali é um verbete, né? Então, aquele ali é... Qualquer item que vocês pesquisem na internet, que tenha uma página da Wikipedia sobre isso, ali vocês vão estar encontrando o verbete. E qual é a anatomia, né, desse verbete? Então, eles têm meio que uma estrutura já... Tipo, nem todos vão ter a mesma estrutura, mas, normalmente, as mesmas categorias têm estruturas muito parecidas. Então, assim, todo o verbete vai ter, obrigatoriamente, uma introdução, que ele vai introduzir a pessoa ao tema, né? Então, antes de vir com uma sessão, por exemplo, sobre a biografia de alguém, vocês precisam explicar quem é esse alguém. Antes de vir com uma explicação historiográfica sobre um conceito, vocês têm que trazer o que é esse conceito, assim, para que a pessoa que nunca tenha visto aquele item, né? Aquela pessoa, aquele conceito, aquela obra, ela consiga entender o que é. Então, essa introdução, ela é muito importante que seja feita. E dentro dessa introdução, sempre vai ter ali o motivo por qual a pessoa está na Wikipedia. Ou a pessoa, aquele conceito. Então, um verbete para existir na Wikipedia precisa ter uma certa relevância. Então, não é todo mundo, todas as pessoas que existem, que podem estar dentro da Wikipedia, porque tem gente que não tem, tipo, uma questão de notoriedade para estar ali. Então, ali dentro da introdução, vai ter, sim, o motivo pelo qual a pessoa está na Wikipedia. Então, a pessoa está ali porque é um historiador, sabe? que tem contribuições para estar na Wikipedia, tem contribuições, né? Tipo, escreveu coisas, escreveu livros. É uma pessoa importante dentro da área dele. Se é uma obra, por exemplo, essa obra, né? Ela é uma obra que ela tem que estar ali, porque, né? Ela, enfim, passa também informação, né? Uma obra, um livro, um filme, enfim. Um conceito também. Então, ali dentro dessa introdução, além de uma explicação breve sobre o que é, também tem sempre um pouco dessa explicação de o motivo de estar ali. E nunca é assim, ah, o motivo desse verbete existir é esse. Não é assim que aparece. Ela realmente aparece em forma de texto. Então, tu vai ler sobre uma pessoa, aqui sobre o verbete, né? Carolina Maria de Jesus, vai ter ali uma explicação sobre ela. e ele tem uma das primeiras escritoras negras do Brasil. É considerada uma das mais importantes escritoras do país. Então, tem ali uma explicação e que você olha e pensa, nossa, essa pessoa, ela tem uma importância e ela é uma pessoa que tem um motivo para estar na Wikipédia, né? Além dessa introdução, tem hiperligações. Hiperligações, elas são nada mais do que esses linkzinhos em azul da Wikipédia. E o que que são esses linkzinhos em azul na Wikipédia? Eu vou mostrar aqui para vocês. Porque talvez vocês nunca tenham parado para perceber assim, mas dentro da Wikipédia, quando você entra em qualquer verbete, sempre vai ter esses linkzinhos que eles levam para um outro verbete da Wikipédia. Então, por exemplo, você está lendo sobre história pública e aparece aqui historiografia. e daí talvez você não saiba o que que é historiografia, né? É claro que a gente aqui, como está conversando sobre pessoas que fazem história, né? No curso da história, é muito para a gente comum essas palavras. Mas talvez uma pessoa que nunca tenha tido acesso a esse tema, ela vai lá e pensar, o que que é uma historiografia? E daí, se você passar só o mouse aqui por cima, já tem uma breve explicação. Aqui a explicação que tem é a introdução. Mas se você clicar em cima, você vai para o verbete historiografia. Então, esses linkzinhos em azul, eles são muito importantes para auxiliar uma pessoa a entender conceitos que estão dentro do verbete que vocês estão editando. Também, épocas históricas, pessoas, conceitos, como eu falei, qualquer coisa que pode causar um estranhamento para alguém que não pesquisa naquele tema, que não é especialista naquela área, é comum que a gente coloque esses hiperlinks para auxiliar mesmo o entendimento total do verbete, né? Porque a gente não tem que explicar nele o que que é aquilo, o que que foi aquilo. Então, por exemplo, dentro de um verbete, se a gente citar revolução industrial, a gente não precisa explicar o que é revolução industrial. A gente só bota um hiperlink que a pessoa que talvez nunca tenha visto o que que foi a revolução industrial, ela clica ali e ela vai ser direcionada para o verbete de revolução industrial e ali ela vai poder, né, entender e conhecer esse período. As sessões também são muito importantes e as sessões agora, elas vão ser ser características de cada item que você criar. Então, você vai criar, por exemplo, uma biografia de alguém, é interessante que coloque ali a história da pessoa, então, a biografia realmente. que você vai colocar, por exemplo, prêmios que a pessoa ganhou, obras que a pessoa fez. Se você botar um conceito, muitas vezes, dentro desse conceito, uma das sessões vai ser algum debate que teve sobre esse conceito. Então, essas sessões, elas vão muito de acordo com o que você está criando, né? Não é todo o verbete que vai ter uma sessão de biografia. Se não for uma sessão de uma pessoa, não faz sentido. Então, essa parte é um pouco mais maleável, mas claro que, por exemplo, toda biografia vai ter uma sessão ali falando da vida da pessoa. Pelo menos uma uma sessão curta que seja, mas vai ter. E também a sessão de referências, isso é uma parte muito importante. Todo o conteúdo dentro da Wikipédia precisa ser referenciado. Então, essa sessão de referências, ela é muito importante que ela esteja sempre completa. E essa sessão de referências também, ela é muito interessante quando a gente pensa na Wikipédia como um meio para você encontrar informação, né? Então, não sei se vocês, na época da escola de vocês, vocês ouviam que a Wikipédia não era uma fonte confiável, né? Mas se você soubesse pesquisar na Wikipédia, você consegue dentro dela, você ler uma informação e você fala ah, eu quero usar essa informação dentro de um trabalho meu. É só você ver a informação, qual é a referência que está sendo utilizada ali, ir na parte de referências e buscar aquela referência. Então, dentro da Wikipédia, a Wikipédia não é uma fonte para ser utilizada como uma referência independente, mas você pode buscar referências dentro dela através desse sistema de ler uma informação, buscar a referência que está ali, né? A referência que foi utilizada para escrever aquela informação e utilizar aquela referência como uma referência para o seu trabalho, enfim. Então, é muito interessante também esse uso da Wikipédia para buscar referências, sabe? Então, agora, como reconhecer que um verbete é confiável, né? Então, ele tem que ser um verbete organizado. Quando vocês já forem dar uma olhada em verbetes, até para vocês poderem editar mesmo, vocês vão estar sempre buscando verbetes que não estejam tão incompletos, assim, para que possam completar ele, mas vocês conseguem perceber nitidamente um verbete que ele está organizado, distribuído em sessões, que ele tem referências, hiperligações, imagens, e um verbete que ele não está tão completo e ele precisa ainda ser melhorado. Então, vocês podem também verificar a quantidade de referências. Quanto mais referências, um verbete mais confiável ele é, porque ele está sendo realmente embasado por diversas fontes, e isso é muito importante. também tem como verificar a qualidade dessas fontes. Então, a gente tem uma página, a Wikipédia tem uma página, aquela página lá, que é do domínio Wikipédia, que ele tem fontes que não são muito confiáveis. Então, é interessante também sempre ficar de olho em quais fontes que estão sendo utilizadas. Verificar se o verbete possui avisos, logo eu vou explicar sobre esses avisos, e também verificando a estrutura, né? Então, se ele está bem escrito, com uma linguagem muito clara, e assim vocês vão conseguindo conferir isso. Eu queria saber se alguém tem uma dúvida até agora, se eu posso passar para frente. Acho que eu posso passar, então. Acho que está tudo certo. Então, como reconhecer, né? Se o verbete é confiável. Então, as questões que eu falei, então, um indicador negativo seria não ter referências, ou poucas referências. Erros ortográficos ou gramaticais. Aqui em erros ortográficos ou gramaticais, a gente tem que só pensar numa questão, que é uma questão até que eu vou falar mais para frente, mas que é muito importante ser vista. A Wikipédia, como eu disse, que a gente utiliza é a Wikipédia lusófona. Então, é de todos os países da língua portuguesa. Então, o país é Portugal, Brasil, alguns países africanos utilizam a mesma Wikipédia. mas nós temos muitas variantes linguísticas. E variantes linguísticas não só entre países, mas dentro do Brasil mesmo. O Brasil é um país muito grande e se tem realmente essas diferenças em escrita e tudo mais. Então, quando a gente vê, por exemplo, alguns erros que para a gente é um erro de acento ou erro na escrita da palavra, esse erro talvez não esteja errado dentro da visão da linguagem lusófona. E daí, para isso, a gente não deve modificar. Então, a gente sempre tem que estar cuidando para que um erro ortográfico realmente seja um erro ortográfico da língua portuguesa. e não só no nosso costume do dia a dia. Então, por exemplo, Portugal, eles utilizam uma acentuação diferente da gente. Então, muitas vezes a gente usa circunflexo e eles usam acento agudo. E daí, isso a gente tem que cuidar para não modificar dentro da Wikipédia porque está correto essa forma de escrever. Então, esse é um cuidado. Por mais que a gente possa corrigir erros ortográficos, tem que cuidar para ver se realmente é um erro ortográfico. E também tem que pensar ali, voltando nos indicadores negativos, as informações atualizadas sobre um tópico atual e se contém opiniões não validadas por fontes ou uma declaração da pessoa. Então, a pessoa foi ali e escreveu e colocou a opinião dela. Isso também não pode acontecer dentro da Wikipédia. O que são as caixas de aviso? Caixas de aviso são alertas que o verbete ele recebe. Normalmente, ele é colocado essas caixas de aviso por uma outra pessoa, por um usuário mais experiente da Wikipédia que ele coloca sobre a necessidade de melhorar alguma coisa dentro do artigo. Então, por exemplo, você pode achar um aviso sobre a necessidade de mais fontes que aquele verbete ele precisa ele está empasado com poucas fontes e ele precisa ser aumentado isso, né? Precisa melhorar isso nele. Sobre também um alerta sobre a falta de neutralidade. Então, o artigo aqui, ele foi escrito com um viés, ele foi escrito com a opinião da pessoa que escreveu ele ou um aviso também sobre informações publicitárias ou que promovem ideias, propagandas, enfim. Esses avisos, eles indicam que aquele verbete não é muito confiável, mas eles também indicam que o verbete ele precisa ser melhorado. Então, para vocês, se vocês ainda não escolheram algum verbete para editar, vocês vão fazer, é claro, vocês, no caso dos estudantes do professor Daniel durante o acompanhamento, vocês podem procurar verbetes que tenham essa caixinha de aviso e tentar melhorar essa questão dentro do verbete, né? Então, ele serve como um aviso para que você não confie naquele verbete como um todo, porque ele precisa ser melhorado, mas também é uma forma de um convite para melhorá-lo, sabe? Então, é sempre bom ficar de alerta com esses avisos e e pensar também nisso, né? De que se a informação está ali, ela precisa ser melhorar a qualidade dela e a gente pode fazer isso, né? A gente tem, a gente está aprendendo aqui como editar e vai conseguir melhorar essa esse verbete, né? Essa contribuição que já existe ali na Wikipédia. E ali também tem os indicadores positivos, então, é o contrário dos negativos, né? Então, contém várias referências confiáveis, sessões de introdutória informativa e clara, cobre diferentes aspectos de um tópico, escrito de forma imparcial, enfim. Aqui também a gente vai ter uma coisa que é os níveis de qualidade do verbete. A gente tem uma escala de avaliação para esses verbetes. Essa escala de avaliação, ela é feita de duas formas. Tem a forma automática e a forma de avaliação por pares. Isso é muito interessante porque a gente, às vezes, não conhece isso porque é uma informação que fica meio escondidinha. Mas... E também não são todos os verbetes que eles são avaliados. Ele passa por uma avaliação automática, mas tem alguns verbetes que, enfim, serem muito recentes e ainda não passaram por ela. E daí são quatro níveis dessa avaliação automática. o nível 1 ou esboço, que é um verbete que possui... É um verbete muito pequeno, um verbete que ainda precisa ser construído, né? Então, ali, duas ou três linhas sobre o assunto é uma coisa muito pequenininha mesmo. Tem o verbete 2 que ele necessita de bastante edição ainda. O nível 3 é que ele necessita de uma... Ele ainda assim necessita de uma ampliação, mas ele ainda é um pouco mais completo que o 2. E nível 4 é um verbete que necessita de pequenas edições e normalmente nesses casos já é uma pessoa que teria o conhecimento mais especializado do assunto para escrever, né? Essas avaliações elas são encontradas na página de discussão do artigo. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui o da historiografia. Deixa eu ver se tem. Se entrar na página de discussão, fala aqui. Esse é um artigo que ele foi avaliado automaticamente qualidade nível 3. Então, dentro da página de discussão tem aqui a qualidade dele. A avaliação por pares, então, são artigos em que eles passam por um pedido para que eles sejam melhores avaliados. Então, você, por exemplo, foi lá, ficou um tempo dentro de um verbete, melhorou ele, fez uma ampliação do conteúdo, botou ele com fontes ótimas, só fontes confiáveis, uma escrita clara, bem dividido, assim, aquele verbete que você olha e pensa, nossa, esse verbete ficou muito bom dentro dos parâmetros de verbetes bons. E você pode pedir para que ele seja colocado como um verbete bom, ou nível 5. E esse é um verbete que ele ganha um destaque porque, e daí vai ter uma votação da comunidade, e daí, se for aprovado, vai ter ali uma estrelinha prateada. O verbete destacado, ele é um verbete que já é um nível 6, né, ele necessita apenas de manutenção de edição de material, então, ele é um verbete que, tipo assim, ele está para o momento atual completo, só caso, ah, peraí, meu, a Siri respondeu aqui, então, ele é um verbete que não necessita de alterações constantes, é só, tipo assim, um verbete que ainda, se ainda for adicionado alguma coisa, vai ser alguma coisa que por causa do tempo foi adicionado, né, então, alguma coisa que apareceu, né, durante esse tempo que ele não foi mexido. E eles recebem as estrelinhas, deixa eu ver onde, aqui, aqui vocês conseguem ver, aqui do lado vai estar uma estrelinha e vai estar se ele é bom ou se ele é destacado. Esses verbetes normalmente, se vocês forem olhar, eles são verbetes que, assim, eles são muito completos, eles são muito bem estruturados. O projeto de extensão que a Flávia iniciou, ele mexia bastante com, tentava sempre criar um verbete bom ou destacado, né, então, por exemplo, o verbete historicismo, eu vou pesquisar aqui para vocês verem, ele é um verbete destacado, só para que vocês tenham uma uma ideia, então, esse verbete historicismo, ele tem aqui a estrelinha dourada, e ele é um verbete que, se vocês forem ver, ele traz diversos, diversas seções, sub-seções, ele traz diversas referências, então, se vocês forem ver, tem aqui, em um parágrafo tem uma referência, tem duas, tem três, então, tem quatro, tem muitas referências, ele é muito embasado, assim, fontes, ele está escrito conforme as regrinhas da Wikipédia, ele tem diversas hiperligações aqui, imagens durante todo o verbete, então, foi um verbete que foi editado durante um dos semestres do projeto da Flávia, né, e eu quero mostrar aqui embaixo as referências deles, para que vocês vejam, aqui está a lista de referências, são mais de 180 referências, então, é um, é um trabalho que, claro, demanda muito tempo, é um trabalho que não foi feito só por uma pessoa, foi feito por um grupo de pessoas, mas que vocês também, no futuro, podem trabalhar em cima disso, e só para que vocês entendam que isso existe. E daí aqui na página de discussão, por exemplo, tem aqui explicando que ele é um artigo destacado, e vocês podem até depois ler sobre o pedido, né, porque aqui, é feito um pedido para isso, as pessoas votam para que isso aconteça, né, para que ele vire destacado, então, é muito interessante pensar que vocês conseguem também, olhando um verbete, ver o nível dele, né, então, vocês conseguem ter uma noção, por exemplo, é muito mais difícil fazer uma edição pontual em um verbete que está bom ou destacado, porque é um verbete que quase ele não necessita de uma melhoria, assim, né, ou é uma melhoria de pessoas que já entendem bastante sobre o tema, então, ali, normalmente, se vocês forem procurar alguma coisa para fazer uma edição, às vezes, vocês vão encontrar maiores oportunidades de edição em um verbete no nível 2, no nível 3, enfim, verbetes que ainda precisam de muita, de muita edição para ficarem mais completos. Deixa eu só ver aqui. Aqui, só identificando o verbete esboço, ele aparece aqui embaixo, avisando que ele é um esboço. Já os outros verbetes, né, o nível 2, nível 3, nível 4, é na página de discussão, e o bom e o destacado, ele tem a estrelinha. Até aqui tudo ok? Alguma dúvida? Ou eu posso passar agora para a atividade 2? Então, fechou. A atividade 2, então, a gente vai voltar para a página da Wikipedia. Eu vou ensinar vocês como criar a página de usuário de vocês. E dentro dessa página de usuário, eu vou pedir para que vocês editem comigo também, porque eu vou ensinar para vocês e mostrar como funciona o editor visual da Wikipedia. Então, vamos lá. Vocês vão entrar aqui na página da Wikipedia, normal, e vocês vão vir aqui no nomezinho de vocês. Então, vocês já estão com o login feito, vocês vão apertar aqui. E aqui vocês daí vão ter esse primeiro essa primeira página que vai aparecer tipo dados da conta de vocês, né? E daí aqui, esse segundo linkzinho aqui é a página de usuário. A minha página de usuário, ela está com coisa escrita, mas a de vocês provavelmente vai aparecer nada. Eu vou só limpar a minha aqui, mas vocês vão fazer a mesma coisa da página de teste. Provavelmente aqui do lado vai ter a opção de criar, vocês vão apertar em criar. e daí eu só vou apagar aqui tudo. Então, vocês aqui vão ter acesso a essa página que está lisinha. E daí agora eu vou mostrar para vocês tudo o que vocês precisam saber para como mexer no editor visual da Wikipedia. Por quê? Todas as páginas da Wikipedia elas têm o mesmo editor visual. Então, quando vocês forem editar numa página de teste, numa página no domínio principal, na página de usuário de vocês, vai ser esse mesmo cabeçalho ali que vai aparecer. Então, se vocês aprenderem agora como mexer, vocês vão conseguir fazer todas as outras edições de vocês. então eu vou apresentando e daí depois a gente vai acabar escrevendo uma simples página de usuário, né? Então, a primeira coisa que aparece aqui é esse parágrafo. O parágrafo, ele, quando vocês clicam aqui em cima, ele tem a opção de parágrafo, cabeçalho, subtítulo e vários subtítulos e aqui o título da página. Então, eu vou eu vou mostrar para vocês aqui. Quando vocês pensam em uma em uma introdução do verbete, ele tem que estar sempre só no parágrafo, ele não tem que ter nenhum cabeçalho. A introdução, aquele primeiro acesso da gente na Wikipédia, ela não vem com nenhum, não vem com uma introdução escrito introdução e daí a introdução segue embaixo. Ela é direto ao parágrafo. quando vocês forem criando sessões, por exemplo, a sessão biografia ou a sessão, qualquer sessão que vocês forem criar, sessão de referências, a sessão de obras, se vocês forem fazer sobre alguma coisa que tenham obras, se vocês forem fazer sobre, realmente sobre uma obra, se vocês forem escrever sobre um filme e vai ter a sessão de prêmios, então, isso aí vocês vão utilizar esse cabeçalho. O resto do verbete vocês vão utilizar o parágrafo. Caso uma sessão fique muito longa, muito extensa, ela tem ali cinco, seis parágrafos, a gente recomenda que você faça as subseções, daí vocês vão utilizando aqui as subseções conforme forem necessidade. Se precisar de uma subseção, dá a subseção, deve ter aqui a número dois, por exemplo. Então, tá, entendendo isso, a gente vem aqui para essa parte que vai ter o negrito, o itálico, aqui tem umas outras funções, mas normalmente o que a gente utiliza mesmo é o negrito e o itálico. O negrito, ele é um item que dentro da Wikipedia ele só é utilizado em um momento, que é a primeira vez que o nome do verbete aparece no verbete. Se vocês forem perceber, todo verbete da Wikipedia ele tem essa característica. Aqui, ó, verbete historicismo. Historicismo ou historismo é uma forma de abordagem. O historicismo e o historismo estão em negrito. É o título do verbete, é a primeira vez que ele aparece e é a única vez dentro do verbete que vai estar sendo utilizado o negrito. Essa é uma regra que é da Wikipedia. Então, vocês vão trazer ali o nome de uma pessoa. A primeira vez que esse nome aparece, vocês vão colocar em negrito. A segunda vez, já não. A não ser em casos em que a pessoa tenha um nome e um pseudônimo e daí o nome, a primeira vez que o nome e a primeira vez que o pseudônimo aparece vão estar em negrito. Eu vou dar um exemplo aqui do bebê de Donita. A Anita, ela não se chama Anita, né? E daí a gente consegue ver, ó. Tem aqui Larissa de Macedo Machado ou Anita. As duas, os dois nomes estão em negrito. E depois disso, também, podem falar Anita outras vezes durante o verbete não vai estar em negrito. Vai estar só ali a primeira parte. Isso é importante que vocês saibam porque a gente, às vezes, quer colocar outras palavras em negrito e não é recomendado. Então, se você quer dar destaque para alguma palavra, por exemplo, um nome de alguma coisa, você pode colocar entre aspas ou até em itálico, o nome de um filme, alguma coisa assim. Mas utilizar o negrito é só para essa parte. Aqui também tem o itálico, outras coisas, mas que a gente normalmente não usa. Então, eu vou, eu vou, não vou passar por elas agora. Tem essa parte aqui de hiperligação, que daí é adicionar aquele linkzinho em azul. Depois eu vou fazer o, eu vou escrever com vocês, daí vocês vão entender. Aqui a parte de citar é a parte de adicionar referências. Então, quando vocês forem editar, vocês em algum momento vão ter que adicionar referência. Existe a referência automática e a referência manual. Na referência automática, vocês vão colocar o, por exemplo, vocês lerão uma reportagem e vocês vão colocar o link dessa reportagem. Vocês podem colocar sua URL ali. se vocês vão utilizar, por exemplo, um artigo. Vocês podem pegar o DOI do artigo e indicar-lhe o DOI que ele vai gerar uma referência automática. Quando vocês utilizam o DOI, a referência, ela vem muito corretinha, ela vem, tipo, maravilhosa. Quando vocês vão utilizar, por exemplo, uma matéria jornalística, alguma coisa assim, às vezes a URL, ela não vai conseguir puxar todos os dados. Então, nesses casos, é mais interessante utilizar a referência manual. Mas é de caso para caso. Às vezes, a URL também consegue puxar certinho. Então, é só ver, ah, você puxou a URL e, tipo, só tem o nome do autor indicado que você vá para manual. E da manual, você pode aqui apertar se você quer site, periódico, livro. E ela vai abrir essa abinha e daí essa abinha aqui vai ter para você mesmo escrever, né, de forma manual, assim, os dados. Então, nome do último autor, nome do primeiro autor, a URL original, título, data. E daí, por exemplo, ah, eu peguei um artigo. Aqui está como site na internet, mas você também consegue fazer um, o manual de um artigo. Tem dois autores, você consegue puxar o último nome do segundo autor e o primeiro nome do segundo autor. Então, você consegue deixar a referência bem completa. Isso é muito importante que a referência apareça ali, né? Você também consegue aqui colocar as listas, então, listas de coisas, inserir imagens, e inserir imagens também é muito importante, porque se você perceber que o verbete, ele não está com imagens, você pode acabar inserindo essas imagens. Mas para inserir imagens é muito importante que tenha em mente o seguinte, a Wikipédia, ela utiliza um banco de dados, um banco de dados próprio, né? Então, como eu falei, a Wikipédia, ela é, tem uma fundação, a Fundação Wikimedia, que é a fundação ali, que tem a plataforma, e ela tem outras plataformas também, a fundação. Então, ela tem, por exemplo, Wikimedia Commons. O que é o Wikimedia Commons? Ele é um repositório de imagens de domínio público, então, ali tem imagens que as pessoas colocaram no Commons, e essas imagens, elas estão ali de livre acesso para todas as pessoas. Dentro da Wikipédia, vocês só conseguem colocar imagens no verbete se elas estão nesse Wikimedia Commons. e aqui dentro da disciplina, a gente não vai trabalhar como publicar no Commons, então, a gente vai utilizar imagens que já estão publicadas no Commons. Então, eu vou mostrar para vocês também. Quando eu mostrei ali minha página de usuário, vocês viram que tinha uma fotinho minha. Aquela fotinho minha está ali porque aquela fotinho minha está no Commons. Então, eu só consegui colocar aquela foto porque ela foi publicada no Commons anteriormente para uma outra atividade, daí, por causa disso, eu acabei conseguindo colocar na minha página de testes. Mas, se ela não tivesse no Commons, por exemplo, eu não conseguiria publicar ela. Então, tá, agora eu vou escrever aqui com vocês e vocês podem ir escrevendo. Na verdade, eu vou mostrar antes uns exemplos de páginas de testes para que vocês possam se inspirar. então, por exemplo, aqui a gente tem uma página de testes do Cássio, essa primeira aqui que aparece. Cássio, ele é uma pessoa que está sempre com a gente aqui no projeto também, ele tem uma página de testes bem interessante porque ele faz uma apresentação sobre ele, ele escreve sobre os hobbies dele, ele escreve sobre uma parte que ele gosta de editar na Wikipedia que é sobre pré-definições, então ele faz uma página de usuário muito completa porque ele gosta muito disso, ele adora utilizar a Wikipedia e ele quer que as pessoas que vejam alguma edição dele e acabem clicando no íconezinho dele, vejam quem é o Cássio e daí ele faz uma apresentação sobre ele. Tem também aqui a Ali, a Ali, ela não fala sobre quem é ela, mas ela coloca ali aquelas user boxes e daí quando uma pessoa entra na página dela, tem essas user boxes que são muito interessantes, acho muito legal de usar assim. A Flávia, ela já faz uma coisa um pouco mais formal, né, a Flávia que é a coordenadora do projeto, ela explica quem é ela, ela coloca ali que ela é professora do departamento de história, ela coloca ali projetos que ela trabalha dentro da Wikipedia e da Fundação Wikimedia no geral, então é isso. Então, vocês podem acabar escrevendo o que vocês quiserem nessa página de testes de vocês, mas aqui a gente tem dois modelinhos que a gente faz, que é um modelinho com identificação de vocês e um modelinho sem identificação de vocês. Quando vocês escrevem na Wikipedia, ali o nome de usuário de vocês, vocês podem acabar se identificando, então vocês podem ter colocado o nome de vocês mesmo, nome, sobrenome, ou vocês podem ter colocado o pseudônimo, sem problema nenhum, na Wikipedia você não precisa utilizar o seu nome. Tem gente até que prefere não utilizar e está tudo bem. Mas, então, eu só queria trazer isso que não necessariamente vocês precisam estar com o nome completo de vocês dentro da Wikipedia. e aqui tem uma referência de textinho que vocês podem escrever. Eu vou escrever junto com vocês, mas eu só quero saber se vocês conseguiram entender tudo sobre o utilizador visual da Wikipedia. Tá bom, então. Então, agora vamos voltar aqui para a página de testes e vamos editar juntos. Eu vou começar colocando, então, daí você tem que pensar o quê? Essa página de usuário, ela serve para que uma pessoa que veja uma edição de vocês veja ali o nomezinho de usuário de vocês, clica em cima e vai entender quem são vocês. Então, vocês podem acabar colocando nela como eu disse, o nome ou o pseudônimo, o que você busca fazer na Wikipedia, enfim. Então, eu, por exemplo, vou escrever. Olá, peraí. Daí eu vou botar, me chamo Camila Haskell, porque eu quero me identificar, mas se vocês não quiserem se identificar de voz. Sou estudante de história na Universidade na Universidade Federal de Santa Catarina. E daí eu vou colocar aqui o que eu gosto de editar. Então, por exemplo, eu vou puxar aqui um cabeçalho e botar interesses. E daí eu vou puxar aqui uma listinha de itens de marcadores e botar interesses que eu tenho. Eu tenho interesse em história pública e em história contemporânea. Então, e também eu vou colocar uma seção para que eu possa encontrar uma página de testes minha, porque isso é muito legal também que vocês podem fazer, colocar aqui o link das páginas de testes de vocês, assim vocês encontram elas com mais facilidade. Eu vou puxar aqui um parágrafo também e vou botar a página de testes. Feito isso, vocês também podem estar fazendo isso na página de vocês. Eu vou aqui então fazer aquela coisa que eu falei de colocar por exemplo o negrito. Então, eu vou vir aqui em Camila Haskell como é a primeira vez que o meu nome aparece apertar aqui e botar em negrito. E daí eu também vou fazer o seguinte Universidade Federal de Santa Catarina é alguém que lê pode querer saber qual é essa que faculdade é essa que universidade é essa então eu vou aqui pegar ela e botar um hiperlink então eu aperto aqui em hiperlink e ele vai puxar já direto o o o verbete da UFSC é uma coisa interessante também é que você consegue por exemplo não você não precisa necessariamente escrever o nome inteiro da universidade então se eu quisesse colocar aqui por exemplo só a UFSC só a sigla da universidade vocês aí no caso podem estar escrevendo identificando que vocês estudam na USP vocês podem colocar só a USP mesmo você não precisa botar universidade de São Paulo puxando aqui ele também já puxa direto aqui o o proverbete que vocês querem então isso é também interessante você não precisa escrever tem isso tudo aqui em história pública eu também vou puxar um um hiperlink tá aqui ó história pública hiperlinquei história contemporânea também então vocês podem ir fazendo isso aí no de vocês vocês podem escrever só um breve introdução sobre o que vocês estejam fazendo vocês também podem indicar por exemplo que vocês estão fazendo edições no pra disciplina de história moderna né não vocês podem acabar identificando que vocês entraram na Wikipedia pra isso ou que vocês têm interesse em contribuir em um determinado verbete dentro dessa página de usuário ela fica bem ampla pra vocês colocarem informações sobre vocês mas é sempre interessante também colocar tipo esses interesses que vocês têm e tudo mais eu também vou acabar ensinando aqui como adicionar imagens pra vocês então vocês vêm aqui inserir imagens e multimídia e daí aqui o que acontece nessa primeira página vai ter se você tiver publicado uma coisa no Commons por exemplo eu já publiquei algumas coisas no Commons aqui tá fotinho minha publiquei aqui uma fotinho também de um de uma estrutura aqui de Florianópolis mas eu vou ensinar vocês como publicar imagens que já estão no Commons né aí pesquisar vocês vêm aqui nessa busca e coloca alguma coisa que vocês querem então por exemplo dentro do vermelho de vocês vocês podem estar pesquisando sobre uma pessoa específica vocês podem buscar e ver se tem imagens no Commons sobre essa pessoa ou sobre a região imagens sobre uma obra em específico aqui como é é a página de usuário eu vou colocar uma imagem genérica sobre uma coisa que eu gosto eu sempre falo eu gosto muito de pizza então eu vou pesquisar aqui uma imagem de pizza e daí eu vou pegar alguma pizza vou pegar essa daqui que está bem bonitinha e vou usar essa imagem aqui tem o autor dela como eu disse as imagens no Media Commons elas estão em domínio público então elas são imagens que tem licença para serem publicadas eu boto aqui em usar esse ficheiro e boto uma legenda vou botar assim uma pizza pois eu amo pizza e um texto alternativo aqui serve para para que vocês possam explicar o que tem nessa imagem para alguém ali que não está conseguindo ver ela conseguir entender sobre o que é essa imagem então vou botar imagem de uma pizza e vou colocar aqui inserir e a imagem está inserida aqui no meu verbete é claro que aqui eu estou trazendo uma uma imagem de uma pizza mas dentro de um verbete que vocês vão estar mexendo editando é muito interessante que vocês busquem sempre colocar imagens se elas estiverem disponíveis dentro da Wikipedia e aqui agora eu vou publicar as alterações publicar as alterações é muito importante porque se vocês não publicam elas não ficam salvas então vocês tem que lembrar que depois de de fazer qualquer edição na página de usuário na página de testes ou no domínio principal vocês precisam publicar essas alterações e daí vocês podem aqui escrever um resumo então vocês podem escrever criei minha página de usuário e publicam e daqui está a página de vocês publicada eu também vou mostrar aqui rapidamente como inserir o link da página de teste de vocês vocês vão vir aqui nesse iconezinho ali onde a gente foi na página de testes e aqui está a página de teste de vocês e vocês vão pegar só o url dela e daí vão vir na página de usuário editar e aqui embaixo depois da página de desse dessa seção que vocês criaram e vocês botaram uma lista de marcadores e dar um ctrl v não copiei vai aparecer ali o usuário dois pontos o meu usuário barrinha testes daqui eu publico novamente quando é uma publicação muito pequena vocês podem marcar aqui como uma edição menor e daí vocês enfim não precisam fazer explicar grandes coisas e daí agora aqui toda vez que eu quiser achar minha página de testes eu posso também entrar na página de usuário clicar aqui em cima e eu vou ser direcionada para minha página de testes então é muito interessante também que vocês possam ali ir colocando páginas de testes porque vocês podem no futuro ir criando outras e daí para não se perder em meio a várias páginas de testes vocês podem sempre deixar elas bonitinhas ali especificadas agora eu vou dar um tempinho para vocês vou colocar aqui no slide e deixar esse slide aqui para que vocês possam criar a página de teste de vocês então eu vou deixar ali uns cinco dez minutinhos para que vocês possam realmente escrever essa apresentação e daí seguindo esses passinhos que eu dei então vocês podem sempre utilizar ali não esqueçam de utilizar o negrito puxar hiperligações inserir uma imagem de alguma coisa que vocês gostam alguma coisa que vocês gostam e daí publicar e daí assim que vocês tiverem realizado isso se vocês puderem deixar aqui nos comentários se alguém aí também quiser compartilhar essa página de usuário então colocar o link dela aqui no chat eu posso acabar também dando uma olhadinha vendo porque é um momento mesmo aqui para a gente colocar em prática isso porque se vocês souberem editar nessa página se souberem fazer esses passos vocês vão conseguir depois fazer as edições vocês vão conseguir utilizar essa coisa visual esse cabeçalho ali para fazer outras edições na página de testes e no domínio principal então é importante que vocês estejam dominando ali essas funções então agora eu vou deixar esses minutinhos para vocês e assim que vocês estiverem completando terminando vocês só podem colocar aqui pelo chat mesmo eu só vou pegar um pouquinho mais de água então eu vou dois minutinhos e eu já volto mas podem ir colocando aqui no chat tá bom tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto